Música Música 21º Festival da Juventude Rural Começamos com a bela caminhada pelas ruas da cidade Chegando até o local do evento Onde tivemos modalidades esportivas Futebol, vôlei, corridas, salto em distância O desfile do garoto e garota rural Garotinha e garotinha rural E muita coisa boa aconteceu aqui no nosso festival A nossa comissão de jovens avaliou E foi positivo o nosso festival O nosso 21º Festival da Juventude Rural Que vem com o tema Juventude Rural vem sem resistência Juventude na luta sindical contra o retrocesso atual Onde a juventude reúne mais uma vez Para falar que é contra as retiradas de direitos Porque vem sofrendo a juventude do estado e do Brasil inteiro Contra muitos direitos que são tirados aí da nossa juventude Que já foi conquistado e nós precisamos continuar lutando Para não perder os nossos direitos E a juventude ainda continua sendo aí o presente e o futuro dessa nação O 21º Festival também cumpre essa tarefa de chamar a juventude Para o seu papel a ser cumprido na luta e na organização nesse momento E em especial para dentro da organização dos nossos sindicatos Para os espaços nossos de fortalecimento da luta nos municípios Então o 21º Festival cumpre aí uma tarefa acredito que belíssima E já aí tarefa cumprida diríamos assim Diante do público que compareceu Da participação do pessoal E principalmente do retorno que a gente está tendo do próprio pessoal Com relação ao tema que não é só o momento de hoje Continua aí mobilizando e fazendo a diferença No dia a dia nos nossos sindicatos Da luta do movimento sindical nos nossos municípios E principalmente na base A importância de nós estar recebendo o pessoal da juventude aqui É para fortalecer o nosso jovem do meio rural Então acho que assim, isso é muito importante para a gente Enquanto município, o município nosso Que é um município movido pela agricultura familiar Então isso trazer para o nosso município é muito bom Essa troca de experiência de jovens de outros municípios aqui também O festival ele vem mostrando que a nossa juventude Ela precisa de ser resistente Diante de todos esses retrocessos Diante de todas as retiradas de políticas públicas Então para mostrar tudo isso Quero parabenizar a federação Que vem dando mais esse tom aí para a nossa juventude rural Diante de todas as dificuldades Mas não deixando de realizar o festival Festival que vem com toda a força e toda a garra da juventude Esse festival ele é motivo de inspiração para os outros estados Inspiração para o nosso festival nacional Então é um grandioso momento de luta e de resistência da nossa juventude Já convidamos a nossa juventude Para participar o ano que vem Do nosso 22º Festival da Juventude Rural E vamos juntos Porque Juventude Rural, a hora é agora Quero deixar aqui também o convite Para todos vocês jovens Para participar do nosso 4º Festival Nacional da Juventude Rural Que acontecerá no ano que vem Nos dias 28, 29 e 30 de abril Lá em Brasília Juventude Rural, a hora é agora Música 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 Música